Jogos em mídia física, consoles e acessórios é na Games Hunter. Links na descrição. E aí galera do canal do Sando Games, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E vocês se lembram que algumas semanas atrás eu trouxe um vídeo, acho que até um mês atrás, eu trouxe um vídeo falando sobre os momentos mais vergonhosos da indústria de games, né? De vários eventos, sejam E3, Gamescom, por aí vai, um monte de eventos sobre games que tivemos momentos aí muito constrangedores. E um dos que eu falei lá, que era um dos mais constrangedores de todos, e que eu ia até fazer um único vídeo só sobre ele, de tão absurdo que ele é, foi o da conferência da Konami na E3 de 2010. O negócio foi bizarro do começo ao fim, sem parar. Foi uma hora e quarenta de conferência só de bizarrice, cara. E é isso que nós vamos ver juntos aqui hoje. O quão bizarro e vergonhoso, vergonha alheia que foi essa conferência da Konami lá em 2010. Já avisando, né, que a conferência tinha uma hora e quarenta de duração, eu não ia fazer um react de uma hora aqui no canal. Então eu procurei o melhor resumo, e o melhor que eu achei, que eu encontrei na internet, foi o resumo que o Crowby Cat fez. Já falei dele aqui em outros vídeos, tá? Ele faz resumos de eventos constrangedores e de coisas assim, então eu peguei o resumo que ele fez desse evento da Konami, pra nós reagirmos juntos, beleza? Então já aproveita e se inscreve no canal, são vídeos todos os dias, se não vai se arrepender, e deixa o like pra ajudar. Um grande abraço, tô ficando louco, tô despedindo no começo. Sem mais delongas, parte pro vídeo. O cara falando pra galera não fazer barulho, senão ia aparecer no meio dos vídeos, tá ligado? E tipo, vocês não vão querer fazer isso, né? Vocês não vão querer sair no meio do vídeo da conferência na internet, né? Tipo, o cara já quase cagando, só... Nem começou, o cara só avisando pra galera ficar em silêncio, e já começou constrangendo tudo. Aí cadê o cara? Pra apresentar... Gli, cara, o quê? Gli, mano do céu! Porra, que é o nome? Chamaram o cara, ó, no tempo que eu tava explicando ao outro cara, já chamaram o cara, ó. E o cara não vem, mano. A primeira apresentação já começa assim. Cara, que confusão que foi isso aí, velho. Nossa, deu problema no projetor lá, no PC. Começou o trailer sem o trailer só a música, velho. Caraca, mano. Começou já tudo errado, velho. Trocaram o jogo! Foram pra 99 Nights 3... 2, na verdade. Vou lá. Esse cês lembram, né? Olha lá. Tá vendo, como é que cê queria que alguém aplaudisse isso, mano? Impossível. Ai, meu Deus do céu. É? Vamos, filho, vamos falar? Caraca, o cara esqueceu tudo, mano. A melhor coisa do hip hop é que nós temos o Obama. Hã? Alguém vai ficar famoso com o jogo do Death Jam Rapper. Eu sou o líder produtor do 99 Nights 2. Estamos muito animados com a nossa lançamento no 29 de junho. Estamos animados que o jogo vai sair tal dia. Alguns dias a partir de hoje, tá ligado? Alguns dias pra chegar o jogo. Ele falou tipo assim. Ai, os cara da luta livre, mano. Puta merda. Por que, brother? Os cara pesando, tipo... Mano, pra quê? Você apresentar um jogo de luta livre, pra que fazer essa paieira, tá ligado? Exatamente. O que é o zandatsu? É uma palavra que eu tô falando? É uma palavra que eu tô falando. Nós vamos fazer o modo de dois jogadores pra deixar ainda mais difícil. E agora, um sneak peek que as girls do Automatius é excelente. E agora, uma olhadinha de como é o jogo. Olha o jogo. Tá bom de bagulho hardcore, tá ligado? Não importa se você gosta de Anoa e Vic Viper, sem fãs gratis. Vic Viper? Nossa, mano. Tipo um jogo hardcore. Não, olha isso. Isso é hardcore. Isso é hardcore. Ei, 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 ei. Que paia, velho. Espere, espere pro ringue. É amanhã. Ai, não dá, não dá pra assistir, velho. Ai, vocês lembram? Não foi engraçado. Ele falou, não foi engraçado. Desculpa. A gente tem um anúncio muito bom pra vocês. A gente tem um anúncio muito bom pra vocês. A Konami vai levar a dança pra outro nível. Pra mim, isso vai ser dança, dança, evolução. Você tá dizendo que isso é a revolução da dança, dança? Não, não, não. É uma coisa que podemos mostrar pra todos. Eu sei. A gente vai dançar sem controle, só com o seu corpo. Vamos dançar agora. Ele vai dançar. A gente vai dançar como um X, 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 Y, Y, X, X, Y, 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 Y. Você vai dançar. Esse não é um jogo de ficar apertando só X, X, Y, Y, X, X, X. Você vai se ferrar se você fizer isso. É umas apresentações muito awkward, velho. Vamos lá. Olha esses caras ainda. Não acabaram ainda. Olha lá. Nossa, pegou no microfone do maluco, mano. Nossa senhora. O cara não sabe onde pôr a cara, velho. Nossa, que horror, mano. Que horror. Agora pra apresentar, não é verdade. Nossa, na verdade é aquele jogo que você nunca morre, né? Tipo, é um jogo que você pode despedaçar e tal. Que você não falha. Ele não tem morte o jogo. Só falha com o objetivo. O jeito de perder no jogo é com o objetivo só. Então você pode perder a cabeça, os braços, tudo e ficar de boa. Você não vai conseguir terminar uma fase, nem um level inteiro. Então seja esperto para terminar. Esse cara tá loucaço. Ele tá drogado, velho. Na moral. Agora nós vamos dois dançar, ó. Esse japinha. Esse japinha, velho. É muito engraçado. Ele fala inglês tudo errado. Todo animado, tá ligado? Olha que dança máscula. Nossa, velho. E o pior é que eles só to imitando. É porque não tem um Kinect ali pra eles dançarem. Tipo assim, ah, um jogo de Kinect. Olha lá nós fazendo os movimentos. Mas tipo, não tem o Kinect ali, tá ligado? Eles só tão repetindo a cena. Tosco, velho. É igual Sonic Riders, mano. É a maior cópia do Sonic Riders, velho. Pra Kinect também. Em 2010 tudo era pra Kinect. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. E o cara não saiu dali. Por que o cara não saiu? Olha isso. Para de olhar pro cara, mano. Para, mano. Mano. O cara tá puto. Ele tá envergonhado. Ele travou. Ele esqueceu que ele tem que sair dali. O que aconteceu, mano? Nossa senhora. Em 2011. Por que você não se apresenta pra galera? Nossa, bagulho mó previsível, tá ligado? Ei, Tommy. O que eu estou fazendo? É construtivamente confidencial que nós temos uma real modelo pra esse título. Põe em baixo. Põe em baixo. Põe em baixo. A atuação dos caras é sensacional, cara. Essa magiquinha é muito paia, tá ligado? Por que? Por que? Por que? Por que mantenha esse segredinho. Mantenha esse segredinho entre nós. É o novo jogo que eles estão super apostando. Beyblade. O cara falando mal sério assim. Porque o nosso novo jogo é um jogo... Beyblade, tá ligado? 2.000 anos depois. E olha esses caras dançando. Eles estão super cansados já. Ai, meu Deus. É mais do que Just Dance. Não é a toa que Just Dance detonou Death Master. Das Emotion. Existe mais. E Just Dance ainda tá bombando todo ano, né? velho. Nossa, essa parte aí, mano... Não podia botar ninguém mais desafinado. Mas... Essa é a conferência da Konami. Obrigado a todos por nos juntar hoje. Tadinho, mano. O cara deu tudo errado. Até o que não podia deu errado, deu errado, velho. De errado até no começo do bagulho. O cara falando pra galera. Ah, se vocês fazerem barulho, a gente vai mandar embora. Não façam barulho, hein? Pode aparecer na internet. Vocês não querem isso, né? Não vai atrapalhar a gente. Mano, até no começo deu errado. Tudo deu errado nessa conferência. Essa é a conferência mais absurda e vergonha alheia da história dos videogames. Acho que eu duvido que alguém vai conseguir fazer pior que isso um dia, cara. Aproveita e comenta aí. Você assistiu lá na época? Você já tinha visto essas gafes? Você acha que realmente essa é a mais vergonhosa de todas? Já aproveita também e deixa o like no vídeo, compartilha e inscreva-se no canal. São vídeos todos os dias, você não vai se arrepender. E assista outro vídeo que eu fiz de outros momentos, de outras conferências. Só clica aí na tela. Muito obrigado, grande abraço. E aqui foi o Sidão do Game.